Nas redes sociais ele se apresentava para as vítimas como Marcelo Gomes. Bondi Lábia dizia que trabalhava no depósito de mercadorias de uma grande rede de lojas do país e por isso conseguiria vender eletrodomésticos mais baratos. Foi assim que Edivaldo Dias da Silva convenceu a diarista Maria a comprar um televisor de 55 polegadas. Marcou o encontro numa praça no Jardim das Oliveiras e entregou esta caixa. Você chegou a pedir para esse vendedor te mostrar, tentar abrir a caixa? Como é que foi no dia? Pedi, pedi para ele, ele muito nervoso, um bruto, com aquela brutalidade toda. Ele falou para mim, não, você está duvidando que não tem televisão aqui? Não, então tá. Aí ele veio aqui do lado assim e deu um murro na caixa e abriu esse pedacinho aqui. Para você tentar ver o que tinha dele? Aí antes de eu mesma ir lá com a minha mão e pegar, ele pegou a minha mão com muita força e assim e falou, olha aqui ó, tá aqui ó. E eu puse a mão, né, achando que eu estava colocando a mão na televisão, mas não era. Maria pagou 750 reais em dinheiro ao golpista e chegando em casa descobriu que na caixa havia apenas tábuas. Olha, o espaço onde a Maria pretendia colocar a televisão nova, né, de 55 polegadas é esse aqui. E ali no cantinho, a causa das dores de cabeça dela hoje em dia. Depois você descobriu que ele já fez mais vítimas e que ele já tinha feito vítimas antes? Foi, mais ou menos uns 15 dias depois. Eu fiquei do jeito que eu não comentava com ninguém. Aí eu fiquei sabendo através de uma amiga minha que eu contei o caso para ela, chorando, né, que eu tinha pegado o último dinheiro meu e tinha comprado aquele objeto e não era essa televisão mesmo, sabe? E ela mandava para mim muitos anúncios de trabalho, porque eu estou desempregada, né? Aí o que aconteceu? Ela falou para mim no dia, ela olhando no face e ela viu o mesmo caso, só de vítimas diferentes. Ela registrou queixa no 14º DP na Vila Pedroso. Segundo a polícia, ele já havia sido preso por crime de estelionato em 2016. E na semana passada, foi preso novamente depois de fazer mais vítimas. Hoje que eu sei que eu tenho um grupo aqui que eu fiz, são oito vítimas. Depois de nós, ele ainda fez mais. E se não tivesse preso, ele ia fazer mais.